Fátima Bernardes e Pablo Vítar no encontro, foto, divulgação, na manhã desta segunda-feira, 25 de março, a cantora Pablo. Vítar esteve no encontro com Fátima Bernardes e surpreendeu ao falar sobre sua ligação com a religião. Pablo Vítar surpreende e ganha título internacional de maior artista do Brasil. A apresentadora da Globo questionou Pablo se ela já havia tido alguma experiência sobrenatural. Em sua vida, você já viveu alguma situação que já pensou se foi Deus que te ajudou naquele momento? Perguntou a namorada de Tulio Gadelha. Regina Caser relembra, milagre, na família e faz declaração emocionante sobre sua religião bastante emocionada. Pablo abriu seu coração e desabafou sobre sua relação com a religiosidade. Fátima, todos os dias eu penso o que está acontecendo na minha vida, as coisas boas que acontecem, eu tenho certeza que tem uma energia muito positiva que rege a nossa vida na Terra, que possibilita que a gente acorde, que a gente deite e que nada de ruim aconteça com a gente. Eu entrego minha vida, minha alma para Deus, eu sou cristã, acredito muito. Mas acredito também que a gente não dá conta, jogar energia positiva, disse a cantora. Milionária, a Anitta é flagrada usando mototáxi para fugir do trânsito e vídeo viraliza, veja Pablo continuou seu desabafo e surpreendeu ao Falar sobre seu modo de vida, eu sou feliz contudo, se acontece algo de ruim eu tento aprender com aquilo, afirmou. As declarações da drag queen geraram burburinho nas redes sociais e internautas dividiram suas opiniões acerca do assunto. Pablo Vittar ao vivo na Globo, foto, reprodução, vale ressaltar que essa não é a primeira vez que a cantora se envolve em polêmicas. Ainda na atração matinal, Pablo deu o que falar quando cantou ao som da música buzina. A artista não conseguia terminar algumas frases e a sua voz aparecia um pouco acima do tom do instrumental, fazendo com que o público questionasse o que teria acontecido, já que ela canta tão bem nas gravações e no show-se ao vivo pelo país. Participantes do BBB19 falam sobre a fazenda e a Ariane de Tona, não sabia como o povo tinha prazer de ver aquilo, foi maravilhoso. O show da Pablo Vittar, mas, realmente, a voz dela ao vivo deixa a desejar um pouco, lamentou um fã. Pablo Vittar cantando ao vivo não tenho como te defender, disse outro. Eu adoro a Pablo, mas MDS o que aconteceu com a voz, mais um telespectador da Globo. Não consigo entender porque a Pablo não canta tão bem ao vivo na TV, mas... No show se ela arrasa tanto que é igualzinho nas música, disparou mais um. Eu juro que tento defender a Pablo, mas cantando ao vivo pqp, ponto ela não canta uma frase completa, lamentou outro. Gente, pq a Pablo N colocou uma base nessa música, ficou a batida baixa e... A voz dela seca N, passou a animação de buzina, apontou mais uma fã. Eu amo a Pablo Vittar, mas ela faz umas música meio difícil pra ela cantar ao vivo depois, disparou ainda outro na Globo. Siga o TVFOC ou no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui. E aí